Oi todo mundo, você está no Aquele Fã e este é o Aquele Agora. Atenção Camilizers, Camila Cabello foi vista na praia no México há alguns dias atrás com uma rouba. Sim, pasmem, uma rouba. O nome dele é Matthew Hussway e ele é britânico e tem 30 anos de idade. Camila estava meio sumida estes dias e aparentemente estava descansando. Ainda não foi revelado se ele é um namorado ou apenas estão se conhecendo melhor pela boca. Mas diz aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Já estão shifando o casal? Comente aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Para mais informações assista ao Jornal Nacional de segunda a sexta-feira às 8 da noite pelo horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou, já vou.